Olá, o tema de hoje é qual a sua visão em relação à sua vida, aos acontecimentos da sua vida, sua vida de uma forma geral? Sua visão, sua percepção é otimista? É clara? É objetiva? É segura? É confiante ou não? Ou você vê a vida, os eventos da vida com insegurança, com medos em relação ao futuro, com bloqueios e lembranças em relação ao passado? Como que é a sua visão em relação à sua vida? Eu gosto de falar muito nos meus vídeos e também para os meus pacientes e aplico isso na minha vida porque tudo é uma questão de visão, de percepção. As situações são importantes, sim, mas mais importante do que a situação é como eu encaro ela. Como eu a vejo? Como eu percebo? O que eu faço com isso que me acontece? Eu deixo me deprimir, me chatear, acabar com a minha energia ou não? Ou eu vejo de uma forma positiva, confiante, segura, com fé e vou à luta para reagir, para superar? Então, analisa qual é a sua percepção, sua postura, sua visão em relação à sua vida, aos eventos da sua vida, você mesmo. Então, o que acontece? Uma mesma situação, a gente coloca várias pessoas diante da mesma situação, cada uma vai reagir de uma forma diferente. É lógico que isso vai estar relacionado ao que a pessoa passou no seu passado, seus traumas, seus bloqueios, ao biotipo da pessoa, a personalidade da pessoa. Mas o que acontece? O importante é a gente ver essa reação que eu estou tendo, essa visão que eu estou tendo em relação a isso na minha vida. Está sendo positivo ou não? Então, eu preciso mudar minha visão em relação a isso, minha percepção em relação a isso. E ver isso de uma forma mais clara, de uma forma mais madura, de uma forma com mais fé. E trazer aí da minha mente, das minhas emoções, uma visão positiva, reenquadrar essa situação, ver essa situação de uma forma diferente para poder superá-la. Então, a análise de hoje é como você vê qual a sua visão em relação a sua vida. É otimista ou é pessimista? E trabalhar dentro disso para que a gente reaja melhor à situação. Crescendo, amadurecendo, superando sempre com muita fé, com muita força de vontade e lembrando sempre, pensamento positivo. Um grande abraço. Esse foi o recadinho do vídeo de hoje. Entra no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Se inscrevam lá para ficar por dentro das novidades. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um abraço e até o próximo!